E o segundo dia de visita do Presidente da República foi marcado pela realização de uma aula magna sobre regimes políticos, democracias e liberdades aos alunos da Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva, na Ribeira Brava. José Maria Neves teve ainda encontros com instituições religiosas do Conselho. Na sua visita oficial à eleição Nicolau, o Presidente da República, José Maria Neves, realizou um encontro com alunos da Escola Baltasar Lopes da Silva, onde foram transmitidas diversas informações. Falar-lhes da política em Cabo Verde, o regime político, a democracia, as liberdades, os direitos, as garantias das pessoas, e falar-lhes do sistema do governo e falar-lhes também do papel do Presidente da República e dos outros órgãos de soberania. Portanto, um momento de diálogo. O Presidente da República também deve fazer a pedagogia para permitir o crescimento do espírito cívico das pessoas. E foi um diálogo muito interessante, tendo até em conta os desafios da ilha. Os desafios são enormes. O importante é empoderar a ilha, dar-lhe mais poderes, mais recursos. Do ponto de vista do Presidente da República, é necessário ampliar sempre o conhecimento dos jovens. Percebe-se que eles têm ideias sobre não só o sistema de governo, mas também sobre o regime político, sobre o papel dos diferentes órgãos de soberania. Temos é de continuar a conversar, a discutir, para ampliar a liberdade de espírito e o engajamento cívico desses jovens no processo global de desenvolvimento político e econômico do país. Carlos Fortes, representante dos estudantes, realça a importância da presença dos representantes do país. O dia também foi marcado pela visita a instituições religiosas em Ribeira Brava. É preciso também elevar o país do ponto de vista espiritual, para que haja mais vitalidade espiritual no país e as igrejas têm um papel importante neste processo. Aqui precisamos de todos. Também estão a desenvolver um trabalho social importante, têm preocupações sociais e isso é sempre bom, esse junta-mão, para resolvermos os problemas do país. O presidente tem na agenda também deslocações a algumas localidades do município da Ribeira Brava.